Até que eu tava bem sozinho Mas de repente eu te vi passar E eu nunca tinha me sentido assim Mas o teu jeito me faz delirar Quando cê passa, olhar não disfarça Câmera lenta, balança o bumbum Eu fico louco, cola em casa Não perde tempo, não sou só mais um E outro dia se tinha vontade Pode chegar, é só me ligar A gente fica a noite inteira Ou até o corona acabar Cê já notou que quando eu te chamo Você vem, tu vem Eu sei que tu vem Cê já notou que você está em minhas mãos Quando a gente tá em cima do colchão Ai, ai, não adianta você vir negar Ai, ai, eu sei que você vai se apaixonar E eu briso sempre que eu penso em você Teu olhar me faz enxergar teu poder Uma diva mais linda que eu já conheci E como você não tem igual E você sabe me fazer tão bem Amor, eu virei o teu refém Depois de ti eu não quero mais ninguém Quando eu te vejo eu fico louco De cara, um sorriso, um pouco Que só você sabe tirar de mim E tudo que tu já viveu Deixa o que aconteceu de logo A hora de viver o teu passado Esquece o teu maldito ex Olha o mal que ele te fez Parar de cair nesse papo E eu briso sempre que eu penso em você Teu olhar me faz enxergar teu poder Uma diva mais linda que eu já conheci E como você não tem igual Cê sabe que não tem igual, meu amor E que esses loucas estão de caô Falando que não vai dar certo Papo reto Eu te amo e sou sincero